Então as duas estradas, o Alfredo começa antes, o Kiko, depois, mas as duas estradas são mais ou menos 6 quilômetros que vão ligar São Sebastião do Caí, Capela, Portão, a Nova Santaí. Trouxe o pessoal do DENIT, pessoal da NTT, Ministério de Transportes, Segredeiros de Transportes e também do TAER. Eu fiz muita coisa, meu irmão, muita coisa eu fiz nesses empreendamentos. Por tanto é importante nesse instante do pré-creditado que sou, nos ajudem nessa empreendada. Se pudermos ajudar, nós temos transformação para o Rio Grande do Sul.